Loja Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos começar a comprar mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, vou estar trazendo pra vocês o anúncio oficial da EA Sports sobre o FIFA Update da Copa do Mundo, que será dentro do FIFA 18. Pra quem falou que as informações que eu trouxe no vídeo passado eram todas falsas, tá aí na cara pra vocês, velho. Hoje de manhã, a EA Sports confirmou e anunciou no seu Twitter oficial todas essas novidades de como funcionará basicamente o FIFA da Copa do Mundo. Então eu tô fazendo esse vídeo logo cedinho pra mostrar pra vocês tudo que eles liberaram. E também muitas coisas se devem ao Lucas Pesat, que ele tá... Mano, ele tá divulgando quase tudo do que tá saindo, todas as informações da Copa do Mundo. Então pra você que quer ficar mais por dentro de tudo que rola, sigam ele no Twitter, velho. Siga ele, tá soltando aqui praticamente todas as informações sobre o FIFA da Copa do Mundo. Eu vou estar uma a uma pra vocês, já saiu tudo praticamente, aí a EA Sports publicou no seu Twitter oficial. Então não tem mais segredo, o FIFA 18 se tratará de uma DLC e não de um jogo à parte. Vamos lá, galera. Vou mostrar aqui pra vocês desde o início de todas as informações. Primeiramente, temos aqui as informações básicas do que conterá essa DLC, que serão, ao todo, 32 seleções, como eu já tinha adiantado vocês, das seleções que estão na Copa do Mundo. E mais 4 seleções importantes que não conseguiram se classificar, que é o Chile, a Holanda, os Estados Unidos e a Itália. Ou seja, serão compostos de 36 seleções dessa DLC. E além disso, a DLC foi confirmada para o dia 29 de maio, que ela estará sendo liberada daqui a quase um mês, né, velho. E também, os consoles que receberam essa atualização são o PS4, Xbox One, Nintendo Switch e o PC, pessoal. Essas 4 plataformas. E a data, quanto a data, eu já tinha até falado no vídeo passado. Só que eu estava em dúvida entre o dia 21 e o dia 29. Só que dessa vez, dia 29 foi confirmado. Beleza, não há informações sobre o estádio, mas sim, pessoal. Ele diz aqui que não há informações, mas chegou informações do estádio que conterão 12 novos estádios e todos os estádios que serão da Copa do Mundo da Rússia, ok, pessoal? 12 novos estádios com essa DLC também. Mostrar aqui para vocês mais informações, beleza? 32 seleções, mas 2 estádios, como eu já tinha adiantado. E aqui são aquelas imagens que eles costumam soltar, velho. Eu vou mostrar para vocês agora que imagens incríveis. Olha essa da Argentina, Messi, Agüero, Otamendi, Di Maria. Cara, um wallpaper incrível da Copa do Mundo. Galera, não... Mano, as imagens vocês vão perceber que vão estar com qualidade gráfica bem superior à do FIFA 18. Só que não fiquem animados, porque os gráficos serão os mesmos, ok, pessoal? Eles só fizeram esses wallpapers para deixar a galera hypada, mas os gráficos não mudarão, ok? Beleza, esse primeiro wallpaper aqui, bem lindo, cara, bem lindo. Aqui, ó, dá para ver que foi a própria Electronic Arts oficial que publicou isso, né? Ó, estão prontos para o FIFA. É, atualização que virá dia 29 de maio, grátis. Vocês podem ver que eles mesmos estão confirmando. Além dessa imagem da Argentina, temos essa outra. Onde contém os jogadores da Inglaterra cumprimentando os jogadores da Bélgica. Show de bola. Dá para ver que atrás até temos o estádio da Copa do Mundo. E vocês podem ver aqui, ó. Eles botaram todos os mesmos, todos os esquemas para fazer, é, ser uma Copa do Mundo. Acho que funcionar basicamente como foi a UEFA Euro 2016 para o PES, ok, pessoal? Que, para quem jogou sabe, né, velho? Acho que será basicamente dessa forma, essa atualização. Olha, cara, dá para perceber que está com a qualidade gráfica bem superior. Só que não fiquem animados, como eu já falei para vocês anteriormente. Além disso, também temos essa outra do Cristiano Ronaldo cobrando uma falta. Show de bola, velho. Não tem nem o que falar. Bola linda da Copa do Mundo. Novas chuteiras. É, cara, é basicamente a mesma coisa em questão gráfica. O estádio aqui da Copa do Mundo. Show, show de bola. Aqui é a grandiosa taça da Copa do Mundo, velho. Quem ser campeão vai levantar essa incrível taça. Dá para ver ali a cerimônia que vai ser show de bola, papel picado. Cara, eu estou ansiosaço. Assim que sair essa DLC, mano, sem dúvida. Eu não vou trazer só uma gameplay apenas para o canal, mas também eu vou fazer... Sendo campeão da Copa do Mundo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários com qual seleção. Ou seja, vou fazer uma série de... Sete episódios, sete partidas. De eu passando ciclo a ciclo da Copa do Mundo. Não sei se vocês vão querer com o Brasil, com outra seleção. Deixe aqui nos comentários, ok, pessoal? Que eu vou... Assim que lançar essa DLC, eu vou trazer essa pequena seriezinha para vocês. Bom, aqui temos o trailer, mas daqui a pouco eu mostro para vocês. Também tivemos essa imagem do Griezmann, cara. Olha que show de bola essa imagem do Griezmann também. Linda demais. Que também está falando que os modos de jogo offline serão bem rasos, não conterão muito conteúdo. Mas é bem legal sim, pessoal. Como ele diz aí, é um conteúdo... Uma DLC com o conteúdo oficial da Copa do Mundo e dos estádios de graça para quem possui o FIFA 18. Não tem do que reclamar mesmo, cara. É melhor do que pagar 250 reais, na verdade, como fizemos nas versões passadas. E simplesmente, depois que a Copa do Mundo acabar, o jogo fica encostado. Então, realmente, grande sacada da EA Sports. Eu curti bastante, no princípio eu não sabia como é que isso iria funcionar mais ou menos, mas agora eu já fiquei bem animado, velho. Bem animado, full mesmo. E aqui, ó. Detalhes dos dois estádios da Rússia que estarão presentes na DLCs. Daqui é um deles. E eu não sei o nome dele agora. Depois eu vou dar algumas pesquisadas. Mas esses são os estádios que estão presentes nesses outros wallpapers. Mas é um belo estádio também. Bom, de informação... É basicamente isso, pessoal. Dois estádios, 32 seleções, beleza. Agora eu vou mostrar pra vocês o trailer que a própria... Que, ó, vocês podem ver que a própria EA Sports oficial publicou. E até a própria Copa do Mundo, né, velho. O Twitter da Copa do Mundo oficial. Vou mostrar pra vocês o trailer aqui dessa DLC. Olha, vocês podem ver. É o Cristiano Ronaldo. Pegando o uniforme do Portugal, se preparando pra Copa. Vendo os lances das copas anteriores. Olha aí, quem... É, dá pra ver que é da Inglaterra ali. Provavelmente o Rajford. Aí o Miller. Ah, é a primeira vez que eu tô vendo esse trailer, velho. Olha aí, todo ele jogando o Fifinha lá. Pegou o seu uniforme da Copa. Todos os jogadores, né, agora o Griezmann. Show de bola. Whisky também, seleções da Espanhola. Olha aí, pegando o Fifa 18 também. Levando na mala. Todo mundo se preparando pra Copa do Mundo. Os vestindo o uniforme da sua seleção. Olha aí, ó. Eu vou aproveitar também o DJ Mario. Olha aí, alguns youtubers também, né, de... De... De Fifa, né, cara. Olha aí, eles jogando a DLC da Copa do Mundo. Olha aí, o Rajford. Cristiano Ronaldo. Jogue o Fifa Copa do Mundo. Olha aí, ó. Maio, dia 29. Ó, update. Conteúdo gratuito. Download dia 29 de maio. Show de bola, galera. É isso, o trailer. O trailer... É o review trailer, só apenas, né, pessoal. Mas lembrando, quem possui o Fifa 18, dia 29 de maio, será liberada pra todos nós estarmos instalando gratuitamente essa DLC. Pra quem não possui o Fifa 18, eu não sei basicamente... Galera, eu não tenho certeza sobre isso porque não foi liberado, mas... Eu acho que poderá sim comprar o jogo da Copa do Mundo separado. Ou seja, só o conteúdo da Copa do Mundo por 60 reais. Eu acho que vai funcionar assim, ok, pessoal? Só que fica entre essas duas coisas. Pra quem não possui o Fifa 18, ou vai ter que comprar o Fifa 18 e baixar a DLC, ou vai poder comprar só a DLC em um jogo separado, como se fosse o jogo da Copa do Mundo mesmo, pagando 60 reais. É uma dessas duas coisas que eu tô em dúvida, ok? Eu não tenho certeza ainda porque provavelmente ainda não tivemos liberado. Mas, muito provavelmente, o Lucas Pesati usará esse dia pra estar publicando as informações e as novidades sobre o Fifa da Copa do Mundo. Ok? Então eu recomendo que você siga ele no Twitter e fique de olho no que ele for publicando aqui, ok, pessoal? Até o momento eu acho que só foi isso mesmo que ele publicou. E, por exemplo, já faz 26 minutos, então eu acho que não vai sair mais nada, né, cara? Eles foram soltando tudo uma coisa atrás da outra. Foi o anúncio e foram mandando todas as informações. Eu acho que realmente, já acabou, não tem mais nada, né, velho? Sim, acabou. Essas informações do Fifa da Copa do Mundo, basicamente tudo, né, velho? Agora vamos esperar, aguardar, dia 29 estará chegando pra todos nós. Eu tô bem ansioso, ainda mais esses wallpapers lindos que eles soltaram. Cara, simplesmente só dei de cara, né, velho? Eu fui entrar no Twitter e dei de cara com essas informações, já tô botando pra gravar pra vocês. E espero que vocês tenham curtido, velho. Pra quem ainda tá me cobrando, o vídeo da Master League no MyClub, eu vou tentar... Por isso que eu tô postando esse vídeo cedo, porque eu vou tentar publicar ainda hoje pra vocês. Então não percam, velho. É um vídeo bem rapidinho. Também não tem tantas informações assim sobre o MyClub e a Master League a princípio. Então, hoje à noite ou amanhã, galera, se eu soltar amanhã vai ser... Porque realmente não deu pra eu postar hoje. Mas vai sair, com certeza, velho. Então fica de olho aqui no canal, ok? Que logo, logo já estará saindo mais informações. A princípio, a Copa do Mundo, eu não vou soltar mais nenhum vídeo. Eu não sei se é alguma coisa bem bombástica. Mas, a princípio, só vou esperar lançar essa DLC no dia 29 de maio. Lá pro dia 30, provavelmente. E eu vou estar trazendo o primeiro vídeo e a primeira gameplay, primeiras impressões desse jogo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, velho. Não esquece de deixar o seu like aqui, informação na hora, cara. Ou seja, eles soltaram essas informações há uma hora atrás. Pelo menos até do que eu tô gravando esse vídeo, já estou publicando pra vocês. Então deixa o seu like aqui embaixo. Agora é tudo oficial pra quem falou que eu tava falando baboseira. Que eu estava falando informação falsa. Agora é tudo oficial, porque como vocês estão vendo, a própria Electronic Arts, oficial, que está publicando isso no seu Twitter oficial. Então não tem como mais se tratar de rumor. É tudo oficial, pessoal. Deixa aqui no seu like, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você preferir um jogo à parte. Se você preferir essa da DLC. E me deixa aqui a seleção que você quer que eu faça. Que eu faça essa minissérie de vencendo a Copa do Mundo. Ou então faça um rumo ao Hexa. Atingindo ao Hexa com a seleção brasileira. Deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui. É claro, se inscreve no canal. Porque eu vou ir cobrindo a vocês de tudo que for saindo do FIFA 19 até o lançamento do game. Então é importante você se inscrever no canal para você não perder, ok pessoal? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E... Falou! 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 A CIDADE NO BRASIL